Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR. Continua o trabalho do governo brasileiro para reunir as crianças que estão separadas dos pais nos Estados Unidos. De acordo com o governo norte-americano, essas famílias tentaram entrar ilegalmente no país. O ministro dos Direitos Humanos do Brasil, Gustavo Rocha, esteve nos Estados Unidos na semana passada e vai viajar para lá novamente para continuar as negociações com o Poder Executivo e o Judiciário norte-americanos na tentativa de reunir as famílias. Hoje, o ministro conversou com exclusividade com a nossa equipe falando sobre este trabalho. Nessa segunda etapa, nós vamos a Nova York e Washington. Vamos visitar um abrigo em Nova York, onde tem uma criança e isso nos preocupa muito porque é uma criança que está sozinha, a única criança brasileira. Então, a situação de vulnerabilidade acaba sendo maior. Então, a gente vai visitar esse abrigo. Vamos na ONU e em Washington, nós vamos a OEA. E o ponto principal da viagem é justamente a reunião das crianças com seus pais. Pois é, e o ministro Gustavo Rocha também afirmou que a principal preocupação do governo brasileiro é assegurar que os direitos humanos sejam cumpridos independente da legislação do país. Asegurar que os direitos humanos dessas crianças, dessas famílias, sejam reconhecidos. A gente tem que respeitar as leis dos países. A gente entende que cada país tem uma legislação específica, mas a gente não pode aceitar que essa legislação venha a violar direitos humanos básicos como o direito à reunião familiar. Então, a nossa preocupação é justamente isso, fazer com que os direitos humanos sejam assegurados de forma plena. As inscrições para o Enseja Exterior foram reabertas por dois dias. O sistema vai funcionar até amanhã para novos cadastros e também para a correção de possíveis informações equivocadas de quem já havia feito a inscrição. O período regular foi encerrado nesta segunda-feira, 9 de julho. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Residentes no Exterior é para brasileiros que não puderam concluir os estudos na idade apropriada. O Enseja será aplicado no dia 16 de setembro em diversos países. Para se inscrever e conferir os detalhes, basta consultar a página do Inep. Os saques do PIS-PASEP voltam a ser liberados no dia 14 de agosto e quem deixou para sacar o benefício neste segundo semestre vai receber o valor com um reajuste de 8,97%. Quem explica para a gente é o repórter Pablo Mundin, que conversa com a gente agora ao vivo. Olá, Pablo. Boa tarde para você. É isso mesmo, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Quem não fez o saque do PIS-PASEP até junho vai poder retirar o benefício a partir do dia 14 de agosto, já que no mês de julho o benefício é suspenso para ser calculado o rendimento anual do fundo. E quem sacar em agosto terá um reajuste de 8,97%, percentual superior à inflação do período, o que significa um ganho real para o beneficiário. No mês de junho, mais de um milhão de trabalhadores com mais de 57 anos fizeram a retirada do PIS-PASEP, o que representa um bilhão e meio de reais retirados. Entre agosto e setembro, os saques estarão liberados para todos os cotistas. Lembrando que a partir de 8 de agosto, os correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil não vão precisar ir à agência sacar o benefício. Eles vão receber os valores automaticamente na conta corrente. E é bom ficar atento ao prazo. O saque com as regras flexíveis acaba em 29 de setembro. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. O bloqueio de telefones móveis irregulares recomeça no dia 8 de dezembro. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, os bloqueios já estão sendo feitos no Distrito Federal e em Goiás e até o início do próximo ano o processo será feito em todo o país. A agência explicou que ações como essa fazem parte de um projeto que tenta combater o uso de telefones móveis não certificados. Todos os aparelhos móveis precisam ter um e-mail, que é uma espécie de identificação formal do aparelho. Com esses bloqueios, todos os celulares clonados, adulterados ou que tenham passado por alguma fraude e ficam impossibilitados de operar. O número de indivíduos com obesidade tem aumentado no Brasil e a cirurgia bariátrica tem se mostrado uma importante aliada no tratamento desses pacientes. Só no Sistema Único de Saúde, em 2017, foram realizados mais de 10 mil procedimentos desse tipo. Para muita gente, a cirurgia é a esperança de um recomeço de uma vida mais longa e saudável. O que você faria se pudesse virar a página e reescrever sua história? A Janaína decidiu recomeçar e há quatro meses fez uma cirurgia bariátrica em um hospital público. De lá para cá, emagreceu 30 quilos. Todos os dias, a diretora de uma unidade de saúde na cidade de Valparaíso, em Goiás, ajuda os pacientes a cuidarem do corpo, mas sentiu o peso dos problemas causados pela obesidade. Eu tive um problema com toda a questão do excesso de gordura no corpo. Então, veio estetose, pedra na vesícula, hérnia de disco, duas hérnias de disco, problema no joelho, nos pés e nas articulações em geral. É como se você carregasse duas pessoas na sua estrutura física. Janaína está dando os primeiros passos para uma vida melhor. Ela conta que, depois da cirurgia, já deixou de tomar quatro remédios e adquiriu novos hábitos. Para ela, a cirurgia foi a melhor saída. Uma mudança total, né? De qualidade de vida e, assim, expectativa de vida, na verdade. Porque é uma pessoa que carrega o sobrepeso, ela pode sofrer um infarto fulminante a qualquer minuto. O número de pessoas que, como a Janaína, procurou a rede pública de saúde para fazer uma cirurgia bariátrica, vem aumentando a cada ano. Só no ano passado, o Sistema Único de Saúde, o SUS, realizou mais de 10.300 cirurgias. Para este cirurgião, o avanço da medicina tem ajudado na procura pela cirurgia. Houve uma evolução das técnicas. Hoje nós fazemos a cirurgia chamada minimamente invasiva, por videolaparoscopia. Também, hoje, já existe a cirurgia bariátrica por robótica. Então, são técnicas que a agressão ao paciente é muito pequena. Hoje, há uma série de procedimentos que nós fazemos no sentido de tornar a cirurgia segura e a recuperação bem mais rápida. Para fazer a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, é preciso ter mais de 16 anos e índice de massa corpórea acima de 40. Para fazer este cálculo, você precisa dividir seu peso pela sua altura ao quadrado. Uma pessoa que pese 120 quilos, por exemplo, e tenha 1,60 m de altura, tem IMC de 46,87, em indicação para passar pela bariátrica. Mas quem tem IMC acima de 35 e sofre com problemas de saúde, como diabetes ou pressão alta, também tem indicação de passar pela cirurgia. Um alívio para um grupo que tem se tornado cada vez maior. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais da metade dos brasileiros já estão acima do peso. Quase 20% são considerados obesos. Nos últimos anos, os brasileiros têm comido mais frutas e hortaliças e bebido muito menos refrigerante. Mas ainda há muito o que melhorar. Você tem o trabalho sedentário, os deslocamentos sedentários, o lazer sedentário e uma comida absolutamente inadequada com vários nutrientes com a composição exagerada nos alimentos, o que torna a obesidade esse problema de saúde pública que nós vemos hoje. A maioria da população aprende a comer muito errado desde criança. E isso é uma mudança que veio com o tratar, o preparo para a cirurgia. Quero poder levar essas informações e ajudar aquelas pessoas que sofrem como eu sofri. E vale destacar ainda que no Sistema Único de Saúde o paciente é submetido à cirurgia bariátrica quando não há sucesso no tratamento clínico ao longo de dois anos. É o que diz a portaria do Ministério da Saúde que regulamenta esse procedimento. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Música